Vale o título da Sul-Americana em 180 minutos de futebol, 90 minutos em quinto no Equador, mais 90 na próxima quarta-feira do Maracanã lotado. Aí o Fluminense, parte pro primeiro ataque, a primeira tabela, Fred tentou botar na frente, recupera a bola, o Conca, confrega, arriscou, bateu pro gol, olha a chance! Gol! Gol! Gol do Fluminense! Marquinho número 8, nem o mais otimista torcedor do Fluminense poderia imaginar que tão logo fosse dada a saída, com 25 segundos por aí, me diz o Arnaldo, o Fluminense chegasse a 1 a 0. Que lance, que resultado começa a fazer o Fluminense! A jornada que foi toda ela tramada pelo meio, e a finalização do Fred na defesa do goleiro Domingues, e o Marquinhos apareceu pra fazer o primeiro gol do Fluminense. mas nem deu pro coração tricolor começar a bater mais forte, e o gol já saiu, Júlio! Eu acho que vai bater mais forte agora, viu, Gabão? A lei permite, olha lá! O Gandula já joga e já bateu, ó! E o Júlio mandou seguir, a bola! Gol! 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 Da LVU! Mendes, o Abelinho Gringo! Eu chamava a atenção, porque veja como o Gandula joga a bola, e eles imediatamente batem a falta, e tem batido todas as faltas assim, e o time do Fluminense não tinha se tocado nisso ainda, já terceiro plataforma, olha só! O Gandula já da bola, ele bate a ponta, o Fluminense está caído, reclamando, a defesa está aberta e o Rafael foi nitidamente caído pela velocidade da bola. Não está acostumado com o tempo da bola, porque a bola foi em cima dele. Não tem nem dúvida, mas a gente já tinha chamado a atenção. O Fluminense representando o Brasil na Sul-Americana, lá vem cobrança, lá vem bomba, a bola ficou na barreira. Não pode permitir a segunda! Gol! Da LD1 sempre ele, o Mendes. A primeira foi na barreira, não pode permitir a segunda. Na segunda, o próprio Mendes pegou de pé direito, a bola foi lá no ângulo. Segundo gol do Mendes, segundo gol da LD1, no rebote da cobrança da palma. Olha só, vai na barreira, ainda disse, não pode permitir a segunda. Ele pega de primeira, a bola viaja rápido. Olha só, como ela viaja rápido, como é impressionante. O pior do tudo foi uma hora ruim, porque o Mendes estava ao gol, né? Cruzamento, cruzamento, bola pra área. Gol! Da LD1! Sempre ele! Mendes, número 12. Sozinho, 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 sozinho. No toque de cabeça, faz o sexto gol dele na Sul-Americana, se abraça com o Fossati. Esse de todos é o que não poderia ter acontecido. Subiu livre, 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 livre de marcação. Olha só, primeira bola perdida, totalmente por lá. E aí ele sobe livre de marcação, pra fazer o gol de cabeça. Pegou a defenda saindo, né? A gente tá desarrumada, né? Não tá no posicionamento correto. Pegou a defenda saindo, porque o jogador do Fluminense não via exatamente quem foi. Perdeu totalmente a bola. Vejo que o próprio time da LD1 cansou. Por mais que eles sejam acostumados com a altitude, vão deixar essa bola batida! Gol! Salas! Número 11. De pé direito, chute cruzado. E a imagem que fica é a imagem do Vim, imediatamente levando as mãos à cabeça. Pelo quarto gol da LD1, 4 a 1, dispara a goleada e abre três gols de vantagem. Olha a tabela rápida, ele bate de primeira. E você vai ver o jogador do Fluminense levando as mãos à cabeça. Quer dizer, isso não podia acontecer. Salas! Quarto gol da LD1. Aí vem a LD1. Dá espaço e não no Fluminense. A bola batida de longe! Gol! Da LD1! O Lela Cruz lá no meio da rua. Faz o quinto gol da LD1. 5 a 1! Olha só como chega de longe! Mais um de fora da área, outra pancada. E aí deixa o jogador chutar, a bomba partiu. Não deu pro Rafael chegar. No ângulo do teleclupo goleiro. E faz um resultado realmente impressionante. O time equatoriano. Louva a gente se vê por aqui. E aí deixa o jogador do teleclupo goleiro. 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 Obrigado.